Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós estamos tudo bem. E hoje vamos trazer uma reação da Aurora com a música Run Away. E nós esperamos que vocês gostem dessa reação. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E para você que já é inscrito, ative a notificação. E nos segue no Instagram. O link está na descrição não só desse vídeo como em todos os outros vídeos aqui do canal. Inclusive essa música da Aurora foi muito pedida. Nossos inscritos pediram bastante a reação dessa música. E vamos ver como está essa interpretação. E essa canção da Aurora que não ouvimos. Vamos ouvir agora. Mas o que interessa agora é a Aurora. Então vamos reagir. Vamos reagir. Mokovinha E o que é deste Onde está temos que aprender. Vamos reagir E nos cor nos cor, sem I saw a piece of heaven, waiting in patience for me, dog And I was running far away, would iron out the world someday Nobody knows, nobody knows I was dancing in the rain, I felt in love and I can't complain But don't take me home, take me home or I belong I can't take it anymore I was painting a picture, the picture was a painting of you And for a moment I thought you were heaven and again It wasn't true, dog And all this time I had been lying All lying in secret to myself I've been putting sorrow on the forest On my shelf, dog And I was running far away, would iron out the world someday Nobody knows, nobody knows I was dancing in the rain, I felt in love and I can't complain But don't take me home, take me home where I belong I got no other place to go I got no other place to go Don't take me home, take me home where I belong I got no other place to go I got no other place to go É uma artista que usa bastante falsete no meio das transições. Eu percebo isso e ela brinca muito com isso, com essa questão do falsete. E também com a expressão corporal dela, que diz muito sobre a interpretação dela. É verdade, ela canta muito com o corpo também. É verdade, ela canta muito com o corpo também. Mas o que me chama a atenção é a forma inteligente como ela escolheu para explorar a voz. Porque a voz dela é muito alta e ela tem um timbre muito marcado. Que é uma voz muito doce, muito mega, suave. E ela utiliza justamente essa suavidade, essa leveza que ela tem para fazer essas passagens muito rápidas. Para fazer essas passagens muito rápidas. Então eu acho muito legal essa forma que ela escolheu de explorar e interpretar. E outra coisa que eu percebo é que ela canta e às vezes ela canta muito de uma forma falada. E às vezes ela canta muito de uma forma falada. Em determinados momentos, junto com a questão melódica que ela coloca a melodia na voz. Mas ela também canta de uma maneira muito falada. Interessante, cria um dinamismo diferente na música. E aí 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 Runei For a soft place To fall And I kept running For a soft place To fall And I was running far away Would I run off the world someday But no, take me home Take me home Where I belong I got no other place to go No, take me home Take me home Where I belong I got no other place to go No, take me home Home right Below No No Take me home Home right Below No 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 Take me home Home right Below No No Take me home Home right Below No 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 Essa energia que a música transmite ainda está dentro dela. É muito legal isso. E a combinação perfeita do instrumental com a voz dela. Porque é um instrumental um pouco minimalista. Porque ele não soa tão pesado. E é muito suave, bem tranquilo, assim como a voz dela também. Acho que fica tudo em sintonia. É um instrumental que não tem muitos elementos. Outra observação que eu queria fazer sobre a forma dela cantar, Pelo menos na interpretação dessa música, Ela coloca um pouco de glissando. O glissando sempre é de baixo para cima e de cima para baixo. O glissando sempre é de baixo para cima e de cima para baixo. Você pode fazer... É o glissando. Poucos vibratos, bem pouco e muito belisma. Mas não de maneira excessiva. Os vibratos ela quase não usa, mas ela usa muito belisma. Mas mesmo quando ela usa, ela não usa de maneira excessiva. Eu achei isso bem interessante. Bem interessante de uma maneira de interpretar muito diferente. O que parece fazer parte da característica e personalidade dela como cantora. O que parece fazer parte da característica e personalidade dela como cantora. Claro que a gente não pode falar que ela sempre faça isso. Claro que a gente não pode falar que ela sempre faça isso. Porque a gente praticamente reagiu somente a duas músicas dela. E precisaríamos ouvir mais dela para ter certeza. E para entender qual é a questão da interpretação artística dela. E para entender qual é a questão da interpretação artística dela. É verdade. Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo, fala o que você achou desses lindos desempenhos da Aurora. Deixe mais sugestões também e compartilhe o vídeo. Deixe mais sugestões também e compartilhe o vídeo. Bom, dá bastante gostei também porque ajuda o desenvolvimento do canal. E a gente entende que vocês querem que a gente traga mais Aurora aqui. mas de qualquer forma a gente fica por aqui a gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react tchau